O terceiro bloco, nós vamos complementar essa equipe, uma das equipes de maior conceito multidisciplinar dentro do hospital do câncer, abrange, como vocês já viram, a fona, agora nós estamos na área de odonto, estamos aqui com o doutor Vitor, que é cirurgião dentista e coordenador do departamento oncológico. Doutor Vitor, o papel do dentista dentro desse contexto é de suma importância. Há muitos anos atrás, eu não sei se dizer, muitos anos não, há poucos anos, eu me lembro que não era comum ou não é comum, parece que nos hospitais de câncer nem existe esse departamento e vai mexer na área, numa área super nervosa e aí nós temos o doutor Ricardo junto aqui para nos valorizar a importância de existir a odontologia dentro do tratamento do câncer de cabeça e pescoço. Queria que você falasse sobre o que significa o departamento para essa patologia. Sim. O departamento de odontologia, ou ter um dentista na equipe multidisciplinar por cuidado dos nossos pacientes é tão fundamental quanto todas as outras especialidades que são envolvidos, que já foi dito nos outros blocos. Essa sensação e essa impressão que o senhor tem e teve alguns anos atrás, ela ainda é real. Não são muitos hospitais que têm dentistas ou não são muitos dentistas que têm hospital que às vezes não conseguem dar conta de uma demanda tão grande que são os pacientes principalmente de cabeça e pescoço. Eu lembro que desde a época que eu estou me formando nessa área, dez anos atrás já entrando nesse mundo de oncologia e hospital, pouco se falava de conseguir introduzir um dentista no ambiente hospitalar. Tinha-se conceitos muito equivocados naquela época, hoje esses conceitos já estão melhorando bastante, mas ainda é uma tendência. E uma das minhas grandes surpresas, quando eu tive o privilégio de poder vir pra cá, primeiro que era saber que esse departamento de odonto aqui já existe há 30 anos. Então eu acredito que seja um dos primeiros do Brasil. Sim. Há 30 anos atrás, um ser humano com muita dignidade e com formação enxergou a necessidade de cuidados além da medicina. Isso já é atemporal há 30 anos atrás e infelizmente continua sendo atemporal ainda hoje. Como o senhor falou no bloco anterior, não é todo mundo que enxerga e a gente partilha dessa mesma angústia de por que as pessoas não enxergam essa necessidade ou as necessidades de alguma coisa para os nossos pacientes. E também, além de há 30 anos atrás esse departamento ser criado, hoje nós contamos com uma equipe de 13 dentistas. E eu não posso dizer que seja a maior do país, mas eu desconheço outro hospital que tem uma equipe de dentistas com esse porte. Então a gente tem um diferencial muito grande aqui, o que nos dá muita alegria para trabalhar, algumas possibilidades a mais do que a gente sabe que outros colegas em outras instituições não têm. E a odontologia é importante nas três frentes. Na detecção do câncer, porque o dentista, falando de câncer de boca principalmente, é o primeiro, é o que tem o primeiro contato com o paciente. E depois que ele é diagnosticado, a gente tem um papel importante de tirar qualquer coisa da boca que possa atrapalhar o tratamento oncológico. A gente vê casos em que o paciente às vezes precisa parar o tratamento do câncer por conta de alguma infecção de boca, porque não teve um acompanhamento prévio com a equipe de odontologia. E depois do tratamento do câncer, o que vocês estavam conversando nos blocos, de reabilitar esses pacientes multilados. Então é uma equipe que integra todas as frentes de tratamento. É um processo, é uma das equipes mais completas multidisciplinares que o hospital tem. E é de um valor extraordinário. Nós sabemos, uma pessoa que, sem ter câncer, tem uma infecção no dente, já é um risco e um cuidado excepcional, porque algumas infecções geram problemas de oferecer até a transferir uma infecção tão forte, às vezes, do dente, que vai para o coração e morre o paciente. E as pessoas debilitadas, imunidade baixa, é um caos a história de pensar dessa maneira. Doutor Ricardo, como é que você explica se não ter, assim, esse reconhecimento dos governos na importância de existir um contexto multidisciplinar para o departamento? Como a gente vê? Eu, pelo menos, os hospitais que eu conheço, sem ser o Inca, eu acho que deve ter um ou dois hospitais grandes que têm esse departamento tão integrado na equipe de cabeça e pescoço. Mas não é uma regra que deveria ser absoluta, isso? É uma regra que deveria ser absoluta, Henrique, mas não é a realidade nos hospitais Brasil afora. E eu acho que, usando o português, claro, isso é um absurdo. É? Você não oferecer um dentista, um fonoaudiologista, um psicólogo, um enfermeiro de alto padrão, um fisioterapeuta para ajudar a manejar e a cuidar desses pacientes. Porque só o cirurgião, sozinho, não consegue fazer muita coisa. O cirurgião tem a formação para tirar o tumor e fazer aquilo com toda qualidade. Mas é uma cadeia, né? É um processo. E nós falamos no segundo bloco da mutilação. É um negócio também monstruoso. O que a necessidade de tirar o tumor faz naquela pessoa. E na parte de odonto, depois, eu vejo que muitos pacientes vão fazer a raterapia, tem que extrair os dentes antes para fazer. Conta um pouco para as pessoas entenderem como é que é o complexo de um cuidado, de uma cirurgia, de remutilar essa pessoa. Os cuidados odontológicos prévio ao tratamento oncológico, eles são tão importantes quanto os cuidados durante o tratamento oncológico. A gente fala, costuma dizer, que aquele paciente que consegue ter visitas frequentes ao dentista, quando descobre algum tumor e chega aqui, as nossas ações são muito menos, são muito poucas. E ele já pode ir mais rapidamente para a cirurgia, para a cabeça e pescoço, ou para uma radioterapia. A função do dentista, antes da radioterapia ou da cirurgia, ou de qualquer tratamento quimioterápico, é remover focos de infecção. E como a gente estava discutindo, o perfil dos nossos pacientes de câncer de cabeça e pescoço, são aqueles fumantes, são aqueles que têm um consumo de bebida alcoólica exagerado, homens que a gente sabe que não têm um cuidado tão efetivo com a saúde e, às vezes, com a boca. Então, às vezes, a gente tem que remover os dentes, porque são focos de infecção, não todos os dentes, não é regra fazer radioterapia e remover os dentes. Mas se tiver um dente comprometido, contaminado, ou que possa contaminar durante o tratamento, aí a gente remove. É impressionante. É muito complexo. É complexo. Bem, doutor Ricardo, as pessoas estão em casa, não imaginam o que significa isso. A gente, vendo o contexto de todo o caminho que esse paciente vai passar, o mais constrangedor é saber que... que não é o tirar o tumor, igual se fosse em outro órgão, em outro tempo, dentro da pessoa, né? Ele é um avalanche, parece que é um tsunami aquilo, né? Você sabe, Henrique, tem vários estudos que mostram que quando você tem o paciente tratado num serviço, que tem uma equipe multi, que fala junto, que conversa junto, que decide junto, esse paciente sobrevive mais. Vários estudos. Não tenha dúvida. Até porque o acerto é muito maior. Isso. E também a esperança dele, né? De ter começado com o papel do odonto, né? Começa eles preparando para o paciente ser operado. Exatamente. Preparando para o paciente aceitar prótese, né? Isso. É um negócio impressionante para nós. Mas eu me encho de orgulho de todos esses débitos, esse prejuízo que o Hospital do Amor tem. Nós vimos a fonoideologia falando sobre o... A prótese. Não, o pulmão. Sim. O pulmão. Que é um processo caríssimo, né? Que o Hospital do Amor banca, faz tudo isso. Porque vocês estão nos assistindo, tem nos ajudado de todas as formas. As pessoas aqui que nos assistem, doam heranças, as pessoas que participam de comprar o nosso... Nós temos o título de capitalização com hipercap, saúde cap, então temos esses projetos. Todos eles, a sociedade, sabendo que está comprando, está também diretamente ajudando o Hospital do Amor. E eu estou muito esperançoso que... Estou vendo a tomada de governo agora, do governo do Estado de São Paulo, o governador Tarciso, está arrumando um recurso para que o Estado coloque o dinheiro que ele nunca colocou. O Estado de São Paulo, por incrível que pareça, eu conheço o Brasil inteiro. Todos os Estados colocam uma relação de um acordo chamado tripartite, em 87, que a alta complexidade, o que o valor que a União põe, o Estado teria que pôr. E São Paulo nunca pôs. Imagina, vocês estão assistindo a esse programa, o Estado de São Paulo só colocou ali, só teve uma chance de colocar dinheiro na proporção para oferecer melhor condições de tratamento, só quando o Serra foi governador. Nem antes e depois congelou. Então, agora estamos com esperança que o Estado, colocando o recurso que ele teria que colocar e nunca colocou, que era a proporção igual à União. E o igual à União é fácil colocar, doutor Ricardo, porque faz 20 anos que é o mesmo valor da União. Mas nem isso, nem isso o Estado de São Paulo colocava. Então, é uma crítica aberta, a gente também, estou falando desse tema, para poder mostrar uma esperança. Uma esperança que os hospituais, podendo ter uma receita melhor, eles vão ter que oferecer essa dignidade igual para todos os pacientes. Então, é uma forma da gente estar expressando aqui, também a vontade que a gente quer fazer mais, mas precisa ter mais recursos. Sim. Ricardo, eu queria que você deixasse uma mensagem para as pessoas sobre o Júlio Verde, uma mensagem para as pessoas em casa terem uma noção do que você acha o valor do Júlio Verde e a prevenção. Então, primeiro, entender que é uma doença que é altamente prevenível com você não fumando e não bebendo álcool, ou se beber álcool, beber com muita moderação. Esse é o aspecto principal. E outra coisa que é importante chamar a atenção, Henrique, para fechar a minha fala, é que a maior, apesar da boca, talvez em termos de buscar o câncer, rastrear o câncer, seja o exame mais barato, é muito mais barato que o mamógrafo, é muito mais barato com o exame preventivo de colo de útero, que é só abrir a boca e examinar. Apesar de o câncer de boca ser um câncer aparente, fácil de examinar, barato, de forma de rastrear, de procurar, 70 a 80% dos pacientes com câncer de cabeça, pescoço e câncer de boca chegam em fase avançada, onde a cura é menor. 70 a 80%. 70 a 80%. É muito forte. Quer dizer, é um problema de saúde pública, Henrique, entender por que isso acontece em um câncer que é altamente prevenível. E que não mudou ao longo dos anos. A tecnologia avançou, a gente tem robô, tem imunoterapia, tem um monte de coisa, claro que muito não se tem acesso ao SUS, mas a mortalidade por câncer de boca e o avanço da doença continuou mesmo que 30, 40 anos atrás. O que precisa mudar? A saúde pública precisa ser mais preventiva? Meu Deus, não dá nem para acreditar. Você bateu pesado agora, lançou uma irresponsabilidade e uma desonestidade na política de saúde muito grande. Meu Deus. O que vocês ouviram é de um especialista humanista e um homem que tem a visão mais profunda sobre a dignidade do ser humano. Vitor, queria que você deixasse uma mensagem para as pessoas que estão nos assistindo aí sobre a importância do Júlio Verde. Gostaria de pegar um gancho do que o Dr. Ricardo falou. Eu acho que uma das coisas que justifica é que os nossos pacientes, teoricamente, olhando na nossa população de grupo de risco, são pessoas associadas à baixa renda. Então, acho que isso que atrapalha a evolução do tratamento do câncer. E aí vai tudo de encontro ao que a gente já conversou aqui. E com relação, novamente, ao que o Dr. Ricardo falou, a prevenção é a nossa principal arma para poder fazer o diagnóstico precoce. Então, se você se encaixa no grupo de risco, que hoje nós, depois que começamos aqui e fazemos um programa de rastreio, que nós temos muito afim com a associação com a cabeça e pescoço e com a prevenção, a gente já está quase rastreando 78% da população de alto risco do nosso DRS. Que a gente considera 85% um número aceitável para dizer que nós estamos rastreando. Então, a gente vai atrás da população de grupo de alto risco. Se você tem mais de 35 anos, que nós abaixamos a idade, para 35 anos é homem ou mulher que fuma ou que fuma e bebe, procure um atendimento odontológico. Nós temos aqui o nosso centro de prevenção, que está aberto para vocês poderem vir visitar. E faça o acompanhamento periódico. Nos postinhos de saúde básica, nós temos essa... A gente tem também. A gente tem um conjunto entre as prefeituras das DRS e aqui em Barreto, especificamente, com os nossos postinhos. Vocês capacitaram essa equipe para isso. A gente capacita periodicamente. E identificando alguma coisa lá, eles já encaminham para a gente aqui. Outra coisa que é importante lembrar, alertar a população, de que se você tem uma ferida na boca, que não cicatriza em 15, 20 dias, se você tem alteração na voz, que não melhora... E eu tenho afta a cada 3 dias, para você ter uma ideia, desde criança até hoje. Mas uma semana cicatriza. É muito trabalho, Henrique. Trabalha muito, as aftas aparecem, vão e voltam. Mas tem que cicatrizar, né? Mas esses dias, vou falar aqui porque é impressionante, um empregado meu tinha mais afta que eu. Eu tenho afta todo mês. 10, 15 dias do mês eu tenho afta. Metade do mês sempre tem. Um empregado meu também tinha mais que eu. Esse dia eu cheguei na fazenda e falei, o senhor Henrique, estou um mês sem afta. Eu falei, mas o que você fez? Ele falou, ah, eu fui numa farmácia e a farmacêutica, uma senhora de 60 anos lá, mandou tomar leite de magnésio com água quente depois do café da manhã. Nunca mais tive afta. Eu falei, mas minha avó fazia há 50 anos atrás e eu não lembro mais. Então, aí eu voltei a comprar o leite de magnésio. Receita de curandeira aqui que eu estou dando aqui. Tá certo. Mas quem sou eu para falar? Mas eu também sou uma pessoa que tenho muita afta e, graças a Deus, acho que é problema de imunidade, acidez demais, não sei. Mas, enfim, o programa era isso. Queria despertar em vocês o valor do Júlio Verde e que todos tenham juízo de terem conceitos sobre o que é prevenção de câncer de cabeça e pescoço. Ajudar ao próximo é ajudar a si mesmo É agradar a Deus É só fazer o bem Sem olhar pra quem Ajudar ao próximo É dividir a luta De alguém que nem conheça E assim curar a dor Por acima de tudo Amor 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 Amor